Música Sendo os direitos humanos uma construção, ele não está pronto, está em constante modificação e aprimoramento, ele nunca diminui, ele sempre aumenta. A gente pode ir para o ponto da religião. Estamos em sala de aula com diversos alunos que vêm de lares distintos, com etnias distintas e religiões distintas entre si. A gente vai trabalhar a religião, a aceitação do outro, tendo uma religião distinta da nossa, uma crença que não é a nossa. Então nós temos o aluno que é um bandista, que ele pode não aceitar o aluno que é protestante e vice-versa, ou católico, ou budista, ou ateu. Então, como o professor pode trabalhar isso? Uma forma muito interessante seria ele fazer uma dinâmica onde cada aluno contasse um pouco sobre a sua religião, sobre as liturgias. Como que é essa religião? Nós temos, inclusive, linhas dentro da própria religião que são um pouco distintas, e que também seria interessante que se tivermos alunos na sala de aula, que cada um de uma linha distinta, ainda que da mesma religião, basicamente, também é legal trabalhar isso. Quais são as diferenças no que todas convergem, todas as religiões? No que elas convergem? Na crença de um Deus? Mas e o aluno que não tem uma crença num Deus? Como que é? Como que ele foi ensinado a respeitar o próximo? De que maneira ele aprendeu isso? Também vamos conversar com ele, vamos ouvir o que ele tem pra dizer, como que o pai e a mãe dele ensinaram, o avó, o tio, o irmão mais velho, como que foi trazido pra ele? A gente vai aprendendo sobre o outro, sobre outras religiões, sobre, inclusive, aqueles que não têm religiões, e vai aprendendo a respeitar cada um deles. Porque todos nós temos que respeitar e merecemos ser respeitados, na mesma proporção, na mesma medida. Não menos importante, também, matéria de direitos humanos, no contexto da sala de aula, nós vamos ter alunos que necessitam de uma atenção ou de um tratamento especial. Nem por isso ele pode ser objeto de discriminação. Então, ensinar os alunos que o diferente é igual. Aquele sujeito que tem uma deficiência específica, ele é igual a mim. Porém, a diferença dele faz com que eu tenha necessidade de auxiliá-lo em determinados momentos. E esse tipo de interação pode ser muito produtivo, sobretudo no tocante, ao ensino do aluno de respeito ao próximo. Exercício de cidadania. Conflitos geracionais. Nesse contexto, nós temos a questão geracional, que pode gerar conflitos. Temos alunos de diferentes idades convivendo na mesma sala de aula, no mesmo contexto. Como nós vamos trabalhar isso? Vamos fazer uma troca. Vamos promover a interação entre esses alunos. Amizade, a troca. Vamos formar grupos de estudo, grupo de pesquisa, trabalhinhos. Os alunos juntos, com idades distintas. Um aprendendo com o outro, um ensinando com o outro e um respeitando o outro. Porque senão o mais jovem vai achar que o outro, porque é mais velho, tem a obrigação de fazer pra ele e não merece ser respeitado. Tá errado. E o mais velho vai pensar que como é mais jovem, tem que obedecer ele, porque ele tá mandando. Também tá errado. Tem que ter respeito entre as partes. Respeito e aprendizado entre eles. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto